Um comum? Um comum, sou um que comi, um que comi, é que a gente já visite de embarque. Um comum, sou um que comi, é que a gente já visite de embarque. Um comum, sou um que comi, um comum, sou um que comi, então, como definição, então, a gente fala de hipertrofia, então, o termo é anteriormente utilizado, então, a gente fala de hipertrofia quando a uma aumenta de massa, que seja uma aumenta de dilatação da cavidade, ou, ou seja, uma aumenta de l'épaisseur de essa cavidade. Então, os dois são designados sob o nome de hipertrofia ou de surchargem. Como mostra a imagem lá em cima, aqui é uma cavidade do ventriculado que é tudo bem normal. Então, à direita, temos uma augmentation da massa, e que é que é? Aqui, temos uma augmentation da massa, e uma augmentation da massa, e uma augmentation da espécieira da parola. Então, os dois são designados sob o nome de hipertrofia. Então, no plano elétrico. No plano anatomico, temos uma hipertrofia excentrica e hipertrofia concentrada. Mas em termos de Cg, temos um tão de surchargem em volume e pressão. Então, vamos começar com a hipertrofia auricula direita. Então, vamos começar com um pequeno. Então, quando a visto o Cg normal, então, vamos desenhar o nome de P a partir de vectores de deploralização que se dirigem, então, vamos desenhar o nome de P a partir de lá, a partir de lá para 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 a partir de lá. Então, vamos lá, o nosso pólio de deploralização que vai desenhar o nome de P. Mas, a verdadeiro, este pólio é composado de dois vectores. Um vectores que representa a depolarização de loriette droite e um vectores que representa a depolarização de loriette gauche. e nós, a definido a sombra de 2, a definido diretamente a onda de P, mas a brilhante é o resultado de dois vectores. Então, dois vectores, o vecto de, por exemplo, da oriente direita vai dar uma pequena onda de 2 e o vecto de a oriente esquerda vai dar também uma pequena onda. E nós, o que vamos ver? Vamos ver a sombra de 2, cita-t-il, uma única onda, aqui, destinada em jaune. Então, dois vectores que representam a depolarização da oriente esquerda, dois vectores que representam a depolarização da oriente esquerda, e nós, o que vamos ver? Vamos ver a sombra de 2. Então, há um pequena chevauchement aqui, ao caso do caso, há a depolarização da oriente esquerda e de ouroide esquerda, e da oriente esquerda é para isso, como é o vantagem, é um pouco importante. Então, aqui, há apenas depolarização da oriente esquerda direita. A oriente esquerda termina a depolarização da oriente esquerda e esta direita, a oriente esquerda e começa a depolarização da oriente esquerda, e aqui há apenas uma 상태 que será depolarizada. Bien sûr, essa é a onda D2, mas em V1, a gente vai ver uma onda que é geralmente exodifasica, que é uma positiva com uma negativa, porque o primeiro vecto vai se dirigir para V1, então, ela vai dessinar uma onda que é positiva, e depois o vecto da polarização da esquerda, ele foi V1, então ele vai dessinar uma onda que é negativa, então, em total, em V1, ele vai ter uma onda que é exodifasica com uma positiva inicial, com uma negativa terminada. Então, essa é uma polarização toda a forma normal. Então, ao longo da hipertrofia auriculada à direita, o que acontece? Então, temos mais de células à direita, então, para depolarizar essa região, então, isso vai ter mais tempo, e, claro, isso vai dar mais de voltaje, então, o vecto será mais ampli e, claro, isso vai durar mais é, por lá, Socialmente, a esquerda, a esquerda, é normal. Então, a sump de dois, vai dar um vecto que se dirige em seu sentido, seja a-t-à-dire, ele se divide um pouco para a esquerda. Então, quando a analisado a onda de P, o que a analisou? A analisou a amplitude e a durar, mas da verdadeira, nós analisamos o acronyme ADAM, como o QRS, então AXE DURÊE AMPLÍTÊ DE MORPHO ROUGE. Então, a primeira manifestação ao longo de hipertropia, é que o AXE de l'onde P se devia para a droga. Isso significa o AXE de l'onde P? Não temos visto o AXE de l'onde P, então não é a pena de calcular, é só que o AXE de l'onde P, é só que o AXE de l'oreillete, a esquerda, a sombra, se dirige muito mais para a droga. Então, l'onde P, ela é mais amplia, mais素, em D2 e D3, quanto a D1. Então ela é mais amplia quanto a o seu vectório. Então, a onda de P ela é mais amplia like D2 e D3, ela da, som Research em D1. Então, quando a onda de P mais amplia dA2 e D3, esse significa que o AXE de l'arisolência para a prohibida mais para a droga. Então a primeira manifestação, o avril. Então, o avril como uma variable de o volante é a sonde a varia verifie. Esta toda uma avril é, o avril dizembro. Aquela tor órión áril, aquela verdadeira ampla, pensa que a um avril certo esta, Então, ela é representada por esse traiço de raio, então a raio de raio, então a raio de raio, ela vai ter mais tempo, tudo isso, e ela é mais ampla, ok, então a sonde de 2, o que ela vai dar, ela vai dar uma onda, como essa, em jaune, será que a duridade vai mudar? Não, porque ela se faz ao depósito da direita, normalmente ela vai dar mais ela vai dar mais ela vai dar mais ela vai dar mais sempre, ela é incluída na duridade total da depolarização das direita e para a amplitude, a sonde de 2 vai ser mais ampla, então ela vai dar uma onda que ampla, claro, sempre em D2, ampla e não é realmente ampla, ela guarda a mesma duridade. A风 peut welche, alguma bull, é. Dora, a disculpto. Então, isso representa a depolarização da låriate-coach, que é tudo à faz normal. Mas isso, a depolarização da thểla qualificação da låriate- herbs, que é a augmentação Então a duridade é aumentada, e a amplitude aumentada. É等 a sonde de 2, como há um chevação aqui, a sonde de 2 vai dar? ela vai dar uma duridade que resta a mesma, e uma amplitude que é aumenta. Então, a duridade da direita da direita vai aumentar, mas ela aumenta ao depósito da direita da direita. Isso significa que a duridade total da depolarização da direita resta a mesma. Mas a amplitude, como há um chevauchamento aqui, então a amplitude vai ser aumentada. Isso é a onda D2. E a onda D1, o que é a? A primeira onda representa a depolarização da direita. A segunda onda negativa representa a direita da direita. Então a primeira onda vai ser mais ampla e, claro, mais larga. Então, o total, o que é? Então, a análise Adam. Então, o axa da onda P se divide para a direita. A onda P, ela é mais ampla em D2 e D3. Então, o axa da direita para a direita do d1. A segunda onda. Então, a duridade ainda. A duridade é a mesma. Ela resta inférieure à 0,12. A amplitude, como a visto. A amplitude, como a visto. A amplitude vai ser aumentada. Ela é supérieure à 2,5. Então, a morphologia, então, em D1, o que a gente teve? Então, a gente teve uma onda que a guarda a mesma durada, mas a amplitude aumentada, então ela é pontua. Então, vamos ter uma onda P, onda D2, pontua, é a-t-se que ela é mais ampla, então, par rapport à a habitua. Então, ela é pontua, é a-t-se que ela ganha a mesma durada e ela aumenta de amplitude. Isso é a onda D2, e em V1, vamos ter uma onda sempre difasica, mas com uma positividade inicial que é mais ampla e mais ampla. É fácil, então, quatro signos. Então, o axo dividido pela direita, é a onda de P mais positiva, onda D2 e D3, par rapport à V1. A durada resta normal, igual a 0,12. L'amplitude, que vai ser aumentada, é a 2,5 e, bem-sûr, a morphologia, que vai mudar com uma onda de P, que é pointue em D2, e ela é e phasica em V1, com uma positividade inicial que é mais importante em matéria de duras e amplitude. Então, olha o que vamos ver sobre o ECG, então, em D2, então, olha a onda de P, que tem uma duração inferior a 0,12, menos de 3,5 e, e uma amplitude que é ali a 4 mm, então, ela depasse o norma. Então, olha o norma de P, então, olha o norma de P, então, é a onda de P, então, olha o norma de P, ela é pequena, d2, ela é ampla, d3, ela é ampla. Então, D2 e D3 é ampla, então, a d1, então, a actividade auricula se dirige muito mais para a esquerda, então, a axe de VI à esquerda, a duração. A durada, eu vejo a durada, ela é inferior a 0,12. Então, a amplitude, ela é aumentada, então, ela é superior a 2,5 e, e a morphologia, ela é pointue, aqui, em D2, então, pointue, e em V1, eu vejo que é sempre bifasica, com uma positividade inicial que é larga e mais alta. Então, este EGG correspond, bem-sûr, sobre o plano de actividade auriculaire, a uma hipertrofia auricula direita. Vamos passar a uma hipertrofia auricula direita e é a você de concluir o aspecto, é mais fácil, então, depolarização, dois vectores, o vecto da auricula direita, tudo bem normal, mas o vecto da auricula ir é mais amplo e, claro, isso vai prender mais tempo porque há mais de mais de células à esquerda. Então, a sonde D2 vai dar um vecteiro que se dirige muito mais para a esquerda quanto ao sujeito normal. Então, a primeira manifestação sobre o sujeito, é a deviação do axo de onda de P para a esquerda, a-t-à-dire que a onda de P é mais ampla em D1 e D2 quanto ao D3. Então, a primeira manifestação, a deviação do axo de onda de P para a esquerda. Em termos de durée e amplitude, vamos ver que temos duas ondas, esta vez, é a onda de depolarização do axo de onda de P que é mais ampla. Então, a sonde D2 vai dar uma onda de P que é larga, porque? Porque a ordem total da depolarização é aumentada. Então, a depolarização do axo de onda de D2. Então, a depolarização do axo de onda de P, mas ela vai dar tempo. Para terminar, isso vai dar uma duração total aumentada. Vamos ver, com a equipe, isso pode ser mais fácil de compreender. Então, isso é a depolarização do axo de onda de W. Isso é a depolarização do axo de onda de Gost, e a depolarização do axo de onda de Gost. Então, a depolarização do axo de onda de Gost. A depolarização do axo de Gost. A depolarização do axo de Gost. Então, aAU находится do axo de Gost, e a depolarização do axo de Gost. Nós vamos ver... é difasico com uma negativa que é larga e profunda. Então, o total, o que temos? temos um axa de onda P que divide para a esquerda, a-t-se que a onda P é mais ampla em D2 e D1 quanto a D3. A duridade de onda P é alcançada, ela é supérieure a 0,12. A amplitude resta inferior a 2,5. A morphologia, em D2, vamos ter uma onda P é bifasico, ou plutôt bifida, c'est-à-dire 2 sommets. E em V1, vamos ter a toujours um aspect bifasico com uma negativa que é uma negativa, esta vez-se, que é larga e profunda. Então, o que é a onda D2, uma onda P que é menos ampla mas é larga com dois somets, é o aspect bifida. Isso é a onda D2, e em V1, é a onda P é bifasico com uma negativa que é mais ampla e mais profunda. Voilà sur um ECG de ECG real. Então, eu olho aqui, se que l'axe de onda P se divide vers la droite, vers la gauche plutôt. Então, onda P em D1, ela é menos ampla par rapport D2 e D3. Então, l'axe não se divide para a esquerda. Então, o primeiro signo não é presente. Deuxième, a duridade, ela é larga. L'aspect bifida não é bem visível, mas é sempre ilibifida. E em V1, o aspect bifasico com uma negativa de terminais que é larga e profunda. Então, o total, esse aspect corresponde à uma hipotropia auriculaire à esquerda. Então, há quatro signos que não é necessariamente devem ser presentes ao mesmo tempo. Então, se eu apenas dois signos, é em favor. Se eu apenas três signos, é ainda mais é em favor. Se eu quatro signos, quase que é e que é o mais então, a terminou avec os hypotropia auriculaire. Então, para as estiologias, há muito, para as hipertrofias auriculares, por exemplo, a patologia mais frequente é o rítrofias auriculares, então, isso vai dar uma hipertrofia auriculares a outra. Outro exemplo, é a insulisância mitral, então, há uma malformação congênitária, há estado de myopatia, então, há várias estiologias que dão uma hipertrofia auriculares para a hipertrofias auriculares, a mesma coisa, a insulisância trícuspida, tudo o que vem à se dar, a hipotrícia auriculares, se derava retomber para a hipertrofias auriculares Então, parfois, temos uma hipertrofias que dão uma hipertrofia bioricula, ací, os dois dos, são de hipotrícia, então, pelo ECG, o que estamos? Então, por exemplo, a hematagem de meia com o Thor, então, ela retomber para a hipertrofias auriculares e vai dar uma dilatação da horiculares, então, temos até uma dilatación bioriculares. Nasión da ECG, o que vamos ver? Então, vamos ver um axão dividido pela direita, ou dividido pela direita, ou dividido pela direita, ou seja normal em função da prépondérance da massa. Se a massa é a mais importante à gauche, então, o axão de l'onde de Pseu é dividido à gauche. Se a mais à droite, é à droite. Se há um equilíbrio, então, o axão resta na norma, c'est-à-dire vers 12. Para a duração, então, vamos ter uma duração que é allonga. Para a amplitude, vamos ter uma onda mais ampla, que se depasse 2,5. Para a morphologia, isso depende da prépondérance. Então, podemos ter uma onda ampla e bifida. E em VA, a positividade ampla e larga, e a negativa profunda e larga. Então, isso é em função da prépondérance da cavidade que é mais hipertrofia. Então, vamos fazer perguntas antes de passar para a hipertrofia ventricula. Então, vamos fazer perguntas antes da parte positiva que a parte negativa. Então, eu prefiro dizer que é mais ampla e mais ampla, porque a profunda é em negativa. Então, ela é mais ampla e mais ampla quanto a negativa. Então, vamos fazer perguntas antes da parte 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 negativa. de Dawatt, temos dois vectores, no vecteiro da Deporsite-Lauriette da Dawatt, no vecteiro da Deporsite-Lauriette Koche. Então, na som dos ondas, temos uma onda que representa Deporsite-Lauriette Koche, e outra onda de Deporsite-Lauriette da Dawatt. Se a calculada a sombra das duas ondas, o que é? Isso representa a Deporsite-Lauriette Koche, é tudo bem normal, isso representa a Deporsite-Lauriette da Dawatt, que aumentou de duas ondas, e aumentou de amplitude, Então, na primeira parte, se a divisão a duridade total da depolarização em 3 partes, o que eu tenho na primeira parte? Eu tenho apenas a loridade de drogas que está sendo despolarizada, antes de que a loridade de drogas seja despolarizada. Então, eu tenho apenas a loridade de drogas. Então, eu tenho apenas a amplitude da loridade de drogas. Aqui, no meio, o que eu tenho? Eu tenho a loridade de drogas que é ampli e uma pequena parte da loridade de drogas. Então, na sombra, se calcule o voltage, não há realmente uma augmentation importante. Aqui, eu tenho a loridade de drogas que é ampli e a loridade de drogas, o voltage da loridade de drogas e o voltage da loridade de drogas. Então, a sombra de dois vai ser ampli. É como na primeira parte, eu tenho apenas a loridade de drogas, mas na segunda parte, eu tenho a loridade de loridade de drogas e o voltage da loridade de drogas e o voltage da loridade de drogas. Então, a sombra é realmente ampli. Porque, na mesma hora, eu tenho a loridade de drogas que continua a ser despolarizada e a loridade de drogas que começou a ser despolarizada. Então, há um momento, há um chevauchement de voltage. D'accord? Par rapport à loridade de drogas, par rapport à un sujet normal. Voilà, un sujet normal, qu'est-ce qu'il a? Il a despolarização de loridade de drogas, il a despolarização de loridade de drogas, il y a juste un petit chevauchement ici. Donc, loridade de drogas, la primeira parte, il y a juste loridade de drogas, elle diminue, la gauche, elle commence. Donc, ici, il y a un petit chevauchement qui donne une petite amplitude, la somme des deux, et après, loridade de drogas, elle s'arrête et loridade de gauche qui est vraiment ampli. Donc, il n'y a pas un moment où il y a un chevauchement entre les deux, c'est-à-dire que les deux, en même temps, sont despolaristes de façon importante. C'est pour ça que la somme des deux va donner une onde de P qui ne dépasse pas 2,5. Par contre, au cours de l'hypertrophée auriculaire gauche, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la dépolarisation de loridade de droite qui commence, la première partie, la deuxième partie ici. Qu'est-ce qu'on a? On a juste loridade de gauche et le début de loridade de gauche. Donc, le chevauchement ne va pas vraiment donner une onde, on appelle ici, il n'y a pas grand voltage en ce moment. Et en ce moment, est-ce qu'il y a un grand voltage? Non, il y a juste le voltage de loridade de gauche. Il n'y a pas le voltage de loridade de droite parce que loridade de droite a terminé sa dépolarisation. Donc, la somme des deux ne va pas donner une onde qui est ample parce qu'il n'y a pas vraiment un chevauchement entre les deux. Il va donner plutôt une durée totale qui est augmentée parce que le yard de gauche, elle va continuer à être dépolarisée pendant longtemps. Donc, j'espère qu'on a répondu à la question. Oui, bifide en forme de M. Oui, bifide, ça veut dire deux positivités, deux sommets. Donc, une question, à partir de quel angle l'onde P est divisée vers la gauche? Donc, il n'y a pas vraiment, vous voyez, vous avez vu l'exemple tout à l'heure, il n'y a pas vraiment une déviation de l'axe pendant l'hypertrophie auriculaire gauche. Donc, c'est à peu près, donc l'onde P est le plus ample, on ne va pas calculer l'axe, mais on va remarquer que l'onde P, au cours de la déviation vers la gauche, quelle dérivation se trouve à gauche? C'est le D1. Donc, on compare D1 et D3. Donc, on trouve que D1, l'onde P est le plus ample par rapport à D3 parce que l'axe se dirige plutôt vers la gauche. L'inverse, si on a une déviation vers la droite, on va comparer entre D3 et D1 parce que D3 se trouve à droite. Donc, au cours de l'hypertrophie auriculaire droite, on va remarquer que l'onde P est le plus ample en D3 par rapport à D1. Donc, il n'y a pas vraiment un angle pour dire que ce n'est pas la peine. À la base, ce n'est pas la peine de calculer l'axe de l'onde P. Il faut juste remarquer la différence en matière d'amplitude entre D1 et D3 pour avoir une idée sur la déviation de l'axe. Mais ce n'est pas la peine vraiment de calculer l'axe de l'onde P. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, je passe aux hypertrophies auriculaires et à l'hypertrophie ventriculaire. Donc, pour les hypertrophies ventriculaires, la même chose. Donc, on va essayer de raisonner de la même façon. Donc, l'aspect, on commence toujours par analyser l'acronyme ADA. D'accord ? Donc, on va commencer par l'hypertrophie ventriculaire droite. Donc, on a plus de masse à droite par rapport à gauche. Donc, l'axe de la dépolarisation des deux ventricules va, bien sûr, dévier vers la droite. Donc, première manifestation, déviation de l'axe de QRS vers la droite. C'est facile du calculer l'axe et vous allez remarquer qu'il est dévié vers la droite. Bien sûr, la déviation vers la droite doit être analysée en fonction de certains paramètres. Par exemple, le nouveau-né. Un caca qui est né est né directement avec un axe vers la droite parce que l'aspiration pulmonaire, c'est telle qui assure l'oxygénation pendant la vie natale. Donc, il faut analyser l'axe du QRS en fonction de l'âge. Donc, quelqu'un qui est jeune, l'axe est plutôt vers la droite. Quelqu'un qui est vieux, l'axe est vers la gauche. Donc, pour un enfant, si on trouve un axe à droite, ce n'est pas la peine de dire qu'il y a une hypertrophie, c'est tout à fait normal. Mais si on trouve un axe à gauche, l'axe est dévié vraiment vers la gauche. Donc, normalement, il a un axe vers la droite. Donc, il faut analyser l'axe en fonction de l'âge. Bien sûr, il y a d'autres paramètres. Mais principalement, c'est l'âge et le morphotype. Parce que quelqu'un qui a une taille importante, son axe se dévié vers la droite. Et quelqu'un qui est obèse et petit, disons, son axe se dirige plutôt vers ta gauche. Donc, il faut savoir analyser l'axe en fonction de l'âge. Donc, quelqu'un qui est âgé. Donc, normalement, son axe se trouve vraiment à gauche, à 0, voire moins 10, moins 20. Donc, si quelqu'un qui a un axe à 60, il est très âgé et il a un axe à 60. Donc, on peut dire que son axe est dévié vers la droite. Parce qu'il faut l'analyser en fonction de l'âge. Normalement, il a un axe qui est vraiment vers la gauche. D'accord ? Donc, première manifestation des patrouilles ventricules à droite. Axe dévié, axe de QRS dévié vers la droite. Il doit être analysé en fonction de l'âge. Deuxième, D, la durée. Donc, la durée, elle est légèrement augmentée, mais elle ne dépasse pas 0,12. Pourquoi elle est légèrement augmentée ? Parce qu'on a une puissance plus importante. Et ça ne va pas prendre beaucoup de temps parce que la dépolarisation, elle est assurée par le système e-spurkinier. Le réseau e-spurkinier. Donc, c'est rapide. Malgré une épaisseur plus importante, mais la dépolarisation, elle arrive rapidement. Il y a une notion très importante. Je ne sais pas ce que vous l'avez détaillé. Donc, la déflexion intrinsicoïde. C'est quoi la déflexion intrinsicoïde ? La déflexion intrinsicoïde, c'est le temps qu'il influe pour dépolariser toute l'épaisseur. Donc, la dépolarisation commence normalement au niveau des couches sous-endocardiques. Et elle parcourt toutes les épaisseurs pour arriver aux couches sous-épicardiques. Donc, si on a plus d'épaisseur, on va prendre plus de temps. Donc, comment on calcule la durée de la dépolarisation de toutes les épaisseurs ? C'est-à-dire la déflexion intrinsicoïde. C'est le début du QRS jusqu'au sommet de la dernière onde positive. Donc, début du QRS jusqu'au sommet de la dernière onde positive. Donc, si on a deux onde, on va prendre la dernière. Ça, ça représente, cette durée représente le temps qu'il influe pour dépolariser toutes les épaisseurs. Donc, ce temps va être augmenté en cas d'hypertrophie ventriculaire. À droite, on va le calculer en V1 et à gauche, on va calculer V5 et V6. D'accord ? Donc, au cours de l'hypertrophie ventriculaire droite, on va le calculer au niveau de V1. Normalement, il ne dépasse pas 0,03. Mais au cours de l'hypertrophie ventriculaire droite, il va dépasser 0,03 secondes. Donc, début du QRS jusqu'au sommet de la dernière onde positive. Donc, ADA, axe, durée, amplitude. On arrive à l'amplitude. Donc, on a dit que l'amplitude est difficile à apprécier. Il faut calculer les indices. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'activité se dérive vers la droite ? Donc, on aura plus de ondes positives en D3. Donc, l'onde de R en D3 va être plus ample. Et bien sûr, l'onde de S, par conséquent, l'onde de S en D1 va être plus ample. Parce que l'activité, elle se dérive vers D3. Donc, elle va dessiner une onde qui est positive. Et elle fuit D1. Donc, elle va dessiner une onde qui est négative. Donc, si on calcule l'indice de Lewis, qui est égale presque à la somme de l'onde positive en D3 moins l'onde négative en D1, donc on va trouver un indice de Lewis qui est inférieur à moins 14. Donc, l'indice de Lewis est inférieur à moins 14. Donc, il est lié à quoi ? Donc, l'indice de Lewis est augmenté. Augmenté, c'est lié à la déviation de l'activité électrique vers la droite. Donc, R en D3 devient plus ample. S en D1 devient plus ample. Si vous calculez l'indice de Lewis, vous aurez trouvé la deuxième partie de la formule est plus ample. Donc, la somme totale est négative. Donc, elle est moins de moins 14. Donc, l'indice de Lewis est inférieur à moins 14. Mais généralement, on le trouve normal, sauf dans les hypertrophies ventriculaires plus importantes. Pour la morphologie, ça dépend du type de surcharge. Donc, la morphologie, elle est variable en fonction du type de surcharge. On a dit qu'il y a deux types de surcharge. Surcharge par augmentation du volume et surcharge par augmentation de l'épaisseur. Ce qu'on appelle sur le plan hémodynamique, surcharge volumique, surcharge barométrique ou bien surcharge en pression. Surcharge en volume et surcharge en pression. Mais sur le plan ECG, dénomination ECG, il vaut mieux parler de surcharge systolique et diastolique. Parce que les surcharges en volume sont secondaires à une pathologie pendant la systole, pendant la diastole. Et les surcharges diastoliques sont secondaires à quelque chose de remplissage, donc surcharge diastolique. Donc, quand on dit surcharge systolique, ça veut dire surcharge en pression. Si on parle de surcharge diastolique, on parle de surcharge en volume. Donc, l'aspect, la morphologie au cours des hypertrophies ventriculaires de QRS, elle est variable en fonction du type de surcharge. Donc, au cours du surcharge diastolique, on va avoir l'aspect en V1 d'un bloc de branche droit incomplet. Malheureusement, vous ne faites pas les blocs de branche. C'est RS, c'est-à-dire l'aspect normal. C'est petit r, grand s. Mais elle est suivie à la fin par une grande onde R' qui dépasse les 5 mm, qui représente la dépolarisation du ventricule droit hypertrophie. Donc, on va avoir un aspect RS, R'. Le voilà. Donc, RS normal, suivi par une grande onde R qui dépasse les 5 mm, c'est-à-dire en majuscule. RS, R'. Donc, ça représente un signe parmi les signes de l'hypertrophie ventriculaire droite. Bien sûr, elle doit être associée aux autres signes, à savoir la déviation de l'axe, la durée et le reste. Ça, c'est au cours de l'hypertrophie ventriculaire droite type surcharge diastolique. Au cours de l'hypertrophie ventriculaire type surcharge diastolique et systolique plutôt, c'est-à-dire surcharge en pression. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une onde R ample en V1 et une onde S, bien sûr, ample en V5 et V6. Ce qui m'intéresse, c'est l'onde R ample en V1. Donc, onde R ample en V1 avec un rapport R sur S qui dépasse 1. On a dit, au cours de l'ECG normal, que le rapport en V1 R sur S doit être inférieur à 1. C'est-à-dire que l'ECG doit commencer par une petite onde R et une grande onde S. Mais au cours de l'hypertrophie ventriculaire droite type surcharge diastolique, on va avoir une onde R en V1 avec un rapport R sur S qui dépasse 1. Donc, c'est un signe de surcharge diastolique. Donc, voilà l'ECG d'une hipertrophie ventriculaire droite type surcharge diastolique avec aspect de bloc de branche droit incomplet. Donc, avec cette onde R' en V1 qui dépasse les 5 mm, bien sûr, associée aux autres signes, l'éviation de l'axe vers la droite réduit l'indice de Lewis. Au propos de l'hypertrophie ventriculaire droite, on a l'axe qui est dévié vers la droite plutôt, l'indice de Lewis qui est moins de moins de 14, mais l'aspect en V1, c'est une grande onde R en V1 avec un rapport R sur S qui dépasse 1. Donc, c'est facile pour l'hypertrophie ventriculaire droite. Pour l'hypertrophie ventriculaire gauche, c'est plus facile encore. Donc, l'hypertrophie à la base, on a plus de masse à gauche qu'à droite. Donc, à la base, quelque part, on a une hypertrophie ventriculaire gauche physiologique. Donc, on a plus de masse à gauche qu'à droite. Donc, c'est le même aspect de l'ECG, sauf que les voltages sont plus importants. Donc, on va trouver l'axe qui est presque normal ou dévié vers la gauche parce qu'à la base, il est à gauche. L'axe vers la gauche, la durée qui reste inférieure à 0,12. L'amplitude, on va avoir un indice de Sokolov qui dépasse 35, un indice de Kornat qui dépasse 20 ou 28. Et l'indice de Lewis qui dépasse le plus de 17. Donc, tous les indices vont être augmentés. Pour la morphologie, on parle d'abord de la déflexion intrinsèque ouïde. La valeur normale, elle est inférieure à 0,055 secondes. Donc, elle devient supérieure à 0,055. Elle se calcule de début du QRS jusqu'au sommet de la dernière onde positive. Pour la morphologie, axe dévié vers la gauche au normal. La durée est légèrement augmentée. Tous les indices sont augmentés. Donc, il reste la morphologie. Donc, toujours, la morphologie, elle est variable en fonction du type de surcharge. Si on a une surcharge systolique, généralement, la surcharge systolique, l'axe se dévie un petit peu vers la gauche. L'amplitude de l'onde R en V1, elle est petite. Et l'amplitude de l'onde B, par contre, c'est que l'amplitude de l'onde Q en V6, D5 et C, elle est petite. Mais les ondes R sont vraiment amples, ce qui fait que les indices sont augmentés. Ce qui est important, c'est qu'on va trouver des troubles de la robe pour la réalisation en latérale. Les troubles de la robe pour la réalisation en latérale type O2T inversé asymétrique. Donc, secondaire à cette hypertrophie par augmentation de l'épaisseur. Donc, voilà le CG. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver, bien sûr, les autres éléments, déviation de l'axe, les indices sont augmentés. On va trouver des ondes T négatives dans les dérivations qui explorent le ventricule gauche, principalement les dérivations latérales, la paroi latérale du ventricule gauche. Donc, V5, V6. Si la hypertrophie est plus importante, c'est même V4 et V4. D'accord ? Donc, une ondes T qui est négative. Et parfois même, on trouve un sous-décalage du segment ST. Toujours dans les mêmes dérivations. Un sous-décalage, c'est la hypertrophie la plus importante. On va trouver un sous-décalage du segment ST en V5, V6 et bien sûr D1 et ABL. D1 et ABL aussi explorent la paroi latérale. Donc, c'est là où on va trouver les troubles de la repolarisation type ondes T négatives sous décalage du segment ST et même un QT parfois allongé. Donc, dans les dérivations V5, V6, D1 et ABL. Et par conséquent, on a dit que petite onde R ici et petite onde Q ici, c'est le vecteur sympa qui devient moins important parce qu'il y a un certain bloc de branche incomplet. Donc, parfois, elle disparaît, cette petite onde elle disparaît. Elle va donner un aspect en V1 et V2. Aspect de quoi ? Aspect QS. QS en V5 et en V1 et V2. Et parfois même un souci d'écalage du segment ST. Ça donne l'impression comme si c'étaient les séquelles de nécrose. Donc, c'est pour ça, au cours de l'hypertrophie ventriculaire gauche importante, généralement au cours de l'academiopathie hypertrophique, on va trouver ici des zones de Q appelées des zones de Q de pseudo-nécrose. Ce n'est pas une nécrose, c'est pseudo-nécrose. C'est secondaire, l'hypertrophie importante. Donc, si on résume, axe dévié vers la gauche, la durée reste inférieure à 0,12. Les indices, tous augmentés. Leur morphologie, ça dépend du type de surcharge. On a vu la surcharge systolique. Qu'est-ce qui est caractéristique ? Essentiellement, les troubles de la repolarisation, c'est-à-dire en 2T négative, en latérale, parfois un sous-décalage du segment ST et un QT qui est allongé. Si l'hypertrophie est vraiment importante, on aura une disparition de l'onde de R en V1 et V2 et on va avoir ce qu'on appelle les zones de Q de pseudo-nécrose. Au cours de la surcharge diastolique, l'axe n'est pas vraiment dévié, ça reste presque dans les mêmes limites. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Donc, on va avoir une onde R en V1, c'est-à-dire le vecteur septal, parce que l'hypertrophie touche principalement la partie septale. Donc, on va avoir une onde R en V1, une onde Q en V5 et V6 et surtout, 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 il n'y a pas de trouble de la repolarisation en V5 et V6, c'est-à-dire en latérale, parce qu'il n'y a pas une augmentation de la masse. Donc, les zones de T restent positifs, bien sûr de grande taille, parce qu'il n'y a plus de nombre de R et R. Donc, voilà l'ECG. Donc, à part l'axe, la durée et les indices, on n'a pas de trouble de la repolarisation ici. Donc, il n'y a pas de trouble de la repolarisation. Ça commence, parce que l'hypertrophie, c'est une hypertrophie du pichage biostolique, mais ça commence à être systolique. C'est pour ça qu'on commence à avoir une onde T biphasique avec un sous-décalage. L'essentiel, il n'y a pas vraiment de trouble de la repolarisation important. D'accord ? Si on a une onde R un petit peu entre ici, il n'y a pas vraiment une onde Q ici. D'accord ? On a terminé avec les hypertrophies. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Bien sûr, on va parler de l'hypertrophie bi-ventriculaire. Donc, on a dit l'hypertrophie bi-ventriculaire. Toujours on analyse ADA. L'axe, est-ce qu'il suffit vers la droite ou la gauche ? Bien sûr, c'est en fonction de la prépondérance. Est-ce que de la gauche ou vers la droite ? C'est en fonction de l'importance de l'hypertrophie. Est-ce qu'à gauche ou bien à droite ? Sinon, c'est équilibré, ça va être dans les normes. Pour la durée, ça reste inférieur à 0,12 parce que c'est rapide à travers le réseau is-turkinier. Pour les indices, ça dépend de la prépondérance. C'est surtout l'indice de Lewis qui détecte à la fois l'hypertrophie mentriculaire droite et à gauche. Donc, on va avoir un indice de Lewis et Cornell augmenté. Mais l'indice plutôt de Cornell et Sokolov augmenté. L'indice de Lewis, c'est en fonction de la prépondérance de l'hypertrophie. Est-ce qu'à gauche ou à droite ? Si l'hypertrophie ventriculaire à gauche est plus importante, on va avoir un indice de Lewis qui dépasse plus 17. Si on a une hypertrophie ventriculaire plutôt plus importante à droite, on va avoir un indice de Lewis qui est un moins 14. Donc, parmi les éthiologiques, l'hypertrophie ventriculaire gauche, il y en a beaucoup, surtout l'HTA qui est plus fréquente. On a un rétrécissement aortique, l'insuffisance aortique. D'accord ? Pour l'hypertrophie ventriculaire droite, la même chose, rétrécissement pulmonaire et l'HTA comme l'HTA. Donc, elle va donner une pression au niveau de l'artère pulmonaire. Donc, résistance importante. Donc, surcharge systolique. Donc, dans l'hypertrophie ventriculaire droite, l'aspect RSR' R' correspond à quoi sur le plan électrique ? On a dit que ça correspond à la dépolarisation de la masse importante du ventricule droit. Donc, il y a une masse importante. Donc, ça va prendre plus de temps pour les dépolariser. Et ça va être sur le ECG. Ça va être visible sur le ECG sous forme d'une R onde R' à la fin de QRS en V1 et V2. Parce que, normalement, la petite onde R, ça représente la dépolarisation de certains. La grande onde S, je parle de V1, la grande onde S correspond à la fois de la dépolarisation du ventricule gauche et du ventricule droit. Et après, l'équilibre entre les deux. Et après, il reste juste le ventricule droit, une partie du ventricule droit hypertrophique qui est épargée en retard. Elle va donner une onde positive en V1 et c'est l'onde de R'. Il y a une question qui nécessite que je dessine. Pourquoi il y a trouble de la repolarisation dans l'HVG et pas dans l'HVD ? Si c'est au cours de l'hypertrophée ventriculaire gauche, type bien sûr surcharge historique, surcharge historique, on a dit qu'il y a des troubles de la repolarisation secondaire. Donc, en V5, en V6, en V1 et en V1, en latéral. Mais est-ce qu'il y a des troubles de la polarisation type surcharge historique au cours de l'HVD ? Oui, il y en a aussi, mais ça nécessite vraiment une hypertrophie ventriculaire droite très importante. On le voit en V1 et V2, troubles de la repolarisation, type en T négatif en V1 et V2. D'accord ? Mais au cours de l'hypertrophie ventriculaire droite, importante. Pourquoi ? Parce qu'à la base, le ventriculaire droite n'est pas vraiment épicé. Pour avoir ces troubles, ça nécessite vraiment une hypertrophie très, très, très importante. Et à l'occasion, parce que vous avez posé cette question, on va essayer de vous expliquer pourquoi il y a une hypertrophie au cours de l'HVD ? Le voletriculaire droite, il y a un choix. Ça va essayer de vous placer. Oui, c'est un centre dans une dónde. Il y a un centre dans une autre. Maintenant d'iciens. Láxas aqui Láxas 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 Então, eu acho que vamos passar a condução à unir thérapeutica, se você quiser, não há mais de perguntas? Sim, em princípio, não há mais de perguntas. Ok. Então, como há muitas perguntas sobre a fibrillagem antéria, então, isso é uma coisa muito vasta. Aqui, não há de retenir os detalhes, para retenir os detalhes. Então, a disse que a CIAPA, é um problema de ritmo que vem à etagem supraventriculaire, então, a etagem atrial. Então, lia à quoi? Lia à desynchronização entre as células. Então, várias células que vão ser a origem de uma depolarização, então, de forma anarchica e desynchronizada. Então, isso vai dar um aspect específico sobre a DCG. Quais são as consequências? Então, a depolarização do plano elétrico, a depolarização anarchica e desynchronizada dentro das duas orilletas. Então, não há mais a função de aceleração do cunizade. Então, não há mais de cunizade que trabalha. Então, o cunizade está funcionando. E, claro, a resposta ventriculaire vai depender da permissão da permissão elétrica do cunizade do cunizade do cunizade. Geralmente, ela permite passar de 130 a 180, mas ela pode passar um pouco. Mas, isso resta um filtro que vai diminuir a depolarização anarchica ao nível da daidade atrial que já passa a 400, geralmente, 500, 700, da depolarização. Então, ele é um ilgale que vai diminuir o passage. Então, no plano de hormônio yesilade do cunizade do cunizade, então, não há mais a função do contracto active do corral あar. Então, consequent, o risco de diminuir o dígão cardíaco, cunizade, principalmente, que os cunizados que cunizade do cunizade do cunizade, não apenas pela perda da sístole auricula, mas também pela tachita que é rapidamente e diminuiu o ampliamento. Então ela não vai dar o tempo ao VG de se ampliar, ao VG de se ampliar. E, claro, a consequência de stagnação de sang ao nível da auricula e e, sobretudo, ao nível da auricula. Então, na auricula da auricula, quando a o ampliamento passivo, que permite o passar do sang. Mas, ao nível da auricula da auricula, há de sang que necessitem que a auricula se contracte para que ele se vire da auricula da auricula. Então, se não tem essa contratação e que ele vire da auricula da auricula, o sang vai stagnar a esse nível e vai permitir a formação de um thrombus, principalmente ao nível da auricula, e se o thrombus é migra, ele vai dar os embolores sistêmicas, AVC, arteriopatia, esquímica ou membros inférieurs ou bactos mesontérios, em função de l'artere ocluso. Qual é o mécanismo de cet ACPA? Então, há diversos mecanismos, seja uma anomalidade estruturada, como na valvulopatia, ou na cardiopatia, ou na patologia inflamatória, ou na activação do sistema. Então, são realmente multivariáveis. Há vários mecanismos de ACPA, que podem ser concomitantes. Isso não interessa, mas quais são os fatores que aumentam a incidência de ACPA. Então, mais você é agir, mais você tem o risco de fazer um ACPA. Se você é hipertendido, se você tem uma valvulopatia, se você é obede ou diabético, geralmente há um ACPA que é frequente em post-chirurgia, geralmente em chirurgia cardíaca. Então, ele entra com um ECG normal e ele sai com um ECG, com um ACPA. E há uma patologia remarcável, enfim, uma entidade remarcável para os professores, professores de alto nível. Eles vão, geralmente, desenvolver um ACPA liado ao seu treinamento. Há várias, claro, causas. Há casos de cardiomyopatia, apnea de sommeil, há uma forma familial. Há também uma patologia endocrinária, hipertroíde. Então, ela vai dar um ACPA. Há pessoas que bovem muito, há o ACPA, o ACPA, o ACPA de sábado, do sábado, do sábado, de sábado, de sábado, do sábado, de sábado, de sábado, de sábado, de sábado, do acról, de sábado. Então, há também o ACPA, ao curso de choc, que seja da análise, ou do vagal. Então, é o ACPA, a análise, ou do vagal. Há tem forma de ACPA. O que nos interesse, são duas formas. o ACFA, dite valvulaire, é-t-à-dire que ela é seconda, um reumatismo articulairo aiguo com um NRM que é serrido ou moyennamente serrido, ou ela é ligada à a presença de uma prôdhese em qualquer posição. Então, esse tipo de fibrillamento arterial, a se chama FA valvulaire. Então, FA valvulaire, é uma FA seconda, um NRM serrido ou moyennamente serrido em relação com um reumatismo articulairo aiguo ou a presença de uma prôdhese em qualquer posição. E a FA, dite isolada, ou dite idiopatia, é-t-à-dire que não tem uma etiologia evidente, não tem de comorbididade associada. E, claro, tem a FA que é cronique, então, ela é sempre lá, ela se diventa. E a FA, ela é ligada a algo de aiguo, em post-opératoire, ligada à infarctus, infecção pulmonar, pericatite, que pode disparar com a disparição de la cause. Eu não vouloir para você detalhar isso, mas, aparentemente, você tem feito ao curso. Então, há a FA paroxystica, então, é uma FA qui dure menos de sete dias, voire menos de 48 horas, ela disparaix, ou seja, ou seja, ou seja, nós, que havia arrumado, que havia arrumado essa FA par cardiovascula. Cardiovascula, é-t-à-dire, 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 que há uma FA persistência, que dura mais de sete dias, então, qu'on l'appelle CFA persistente. Se la CFA dure plus de sete jours, plus d'une année, on parle d'une CFA persistente prolongée. Se on accepte la CFA, donc, on decide de ralentir la CFA et ne plus l'arrêter, ne plus faire une cardiovasculation pour revenir en rythme sinusale, on va l'appeler ACFA permanente, c'est-à-dire, on l'a acceptée, le médecin l'a acceptée, le maladeur l'a acceptée, il n'y a plus de volonté à la réduire, donc, on l'appelle l'ACFA permanente. Et, bien sûr, il y a l'ACFA premier épisode qu'on n'a pas encore classé. Le diagnostic, donc, cliniquement, le patient soit il est asymptomatique et la découverte se fait suite à la réalisation d'un ECG ou la palpation d'un pot qui est régulier ou dans le cadre de l'EPT donc, sinon, le patient peut solutionner des palpitations type tachycardie ou type rythme vraiment irrégulier. Les signes, sinon, c'est les signes d'incision scardiaque avec le temps on va développer soit à la phase aiguë on va avoir tellement la fréquence à l'air rapide on peut avoir une incision scardiaque avec un tableau d'eau rapide soit si la fréquence elle est bien tolérée, on peut faire les signes d'incision scardiaque chronique à savoir une asthéinie une dyspnée et l'isodème et ainsi de suite. Parfois, elle est révélée suite à des complications par exemple thrombo-ombolique c'est des AVC sinon elle est très rapide qui va donner un OAP d'accord ? C'est pour ça on fait systématiquement un ECG devant un AVC qui se limite à la recherche de l'ACA sur le plan ECG le diagnostic est tellement facile c'est on a dit l'absence d'onde de P remplacée par une tribulation de la ligne de base sous forme d'onde de F et un rythme vraiment régulier donc il n'y a presque quasi totalement pas de diagnostic qui ressemble à ça donc c'est une diagnostic très facile heureusement c'est très facile parce qu'elle est vraiment fréquente et il ne faut pas passer à côté du QRS reste fin tant que la fréquence n'est pas vraiment rapide parfois la fréquence elle est tellement rapide on peut avoir des QRS larges liés à quoi ? liés à un bloc de branche fonctionnel donc on sollicite la branche beaucoup donc à certains moments on arrive en période réfractaire et elle ne conduit plus l'influx électrique et elle va donner l'aspect d'un bloc de branche que ce soit droite ou accroché donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc il faut faire un interrogatoire examen clinique complet et un ECG à la recherche de l'éthiologie donc l'interrogatoire toutes les éthiologies qu'on a vues tout à l'heure il faut les rechercher l'éthylisme l'antésitophamidone de la CFA choc vagal d'accord et l'examen clinique dans le même sens radiographie thoracique à la recherche d'une éthiologie comme les BPCO tout ce qui est respiratoire échographie transthoracique pour voir une cardiopathie donc qui peut expliquer cette AFA et on entend pour évaluer pour évaluer des retentissements TSH à la recherche d'une hyperthyroïdie et bien sûr ionogramme aussi pour chercher une hypocalémie qui favorise la CFA et bien sûr pour fonction rénale pour avoir une idée sur des pathologies et on en entend pour indiquer un traitement ou le contre-indiquer et bien c'est il y a d'autres examens qui vont être réalisés en fonction des signes d'appel donc voilà un interrogatoire il ne faut pas retenir cette l'arbre il faut retenir juste les éthiologies donc on peut chercher des troubles métaboliques par exemple les incidences cardiaques de la vulnéopathie donc déficit neurologique signe d'incidence cardiaque des stéroïdes et il faut aussi examiner à la recherche du signe de gravité qui va décider la conduite à tenir thérapeutique donc on entre dans le vif du sujet c'est la conduite à tenir devant une ACA donc essayer de la métricer donc on a deux problèmes pour la CFA un problème thromboembolique lié à la stagnation du sang au niveau de l'orologie gauche et un problème de rythme rapide qu'il faut gérer donc deux problèmes risque thromboembolique et risque rythmique donc il faut contrôler deux le risque thromboembolique va être réglé par les anticoules vogulants et le risque rythmique c'est à dire le problème rythmique va être contrôlé de deux façons soit on contrôle la fréquence c'est à dire juste on ralentit la fréquence cardiaque e não aceita a cifra, não aceita, não aceita, é essencialmente, a fracos cardíacos, ou seja, você tenta de revenir para o ritmo sinusal, ou seja, controle de ritmo, 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 ou seja, redução. Então, vamos começar pelo problema thrombo-ombolico. Então, pelo problema thrombo-ombolico, nós temos dois tipos de cifra. Então, há a cifra valvulaire, secondaire, um RM serré ou moyennamente serré, ou a presença de uma prothese em qualquer posição. Então, essa cifra, ela é realmente thrombo-gene. Ela necessita uma anticoagulação sistémática. Então, a anticoagula sistémicamente. Então, por qual a anticoagula? Bem-sûr, na fase aigüe, você não vai anticoagula, mas depois, não é sempre que o paciente seja injetado, mas depois que a anticoagula, então, vamos fazer o relato com os ABK. Então, a fase de urgência, é que seja as parir, que seja as parir saudíques ou calciques, ou mesmo as parir de boi-pour-ombolico, mas depois que a anticoagulação sistémática, a parir com os ABK, é que a anticoagulação sistémática, não é a direito a dar a anticoagulação sistémática, ou seja, não é a anticoagulação sistémática, ou seja, não é a étude que mostre a licea sistémática, então, vamos se contenter dos ABK. Então, o curso da CFA, não valvulaire, então, o risco thrombo-ombolico é aumentado em função da presença de alguns paramétres. Quais são esses paramétres? É o score de Schatzvask. Schatzvask, é o acronyme de qual? Então, C, é para insurgência cardíaca congestiva, então, temos um ponto. H, é para a hipertensão, então, se ele depasse 14,9, é um ponto, ou se o paciente está emissão de tratamento. L'âge supérieur à 75 vai dar a esse score de dois pontos. Se o paciente está diabético, ou se eleva emissão de tratamento, então, temos um ponto. Se o paciente está emissão de trombo-ombolico, AVC ou esquimia de membro inféria, então, temos dois pontos. Se o paciente tem um infarcto de meu card, ou bem um a ou um, ou um arctériopatioribre de membro inféria, ou ele tem um impacto no termo de trágenes artérias, então, temos um ponto. Se o paciente tem um 65 e 74, temos um ponto. E se o paciente tem um homem, então, temos um ponto. Então, há uma pequena remarção, como fizemos a última vez. Então, o sexo feminino não faz parte disso, só se tem um outro fator associado. Então, o sexo feminino é sól, não é a pena adicionar um ponto. Se há um outro fator, então, podemos adicionar o sexo masculino como ponto. Então, o sexo feminino não faz parte disso. Ok? Então, eu volto. Então, se o sexo feminino não faz parte disso, o anticoagulante depende do score de Schatz-Vasque. Se o score de Schatz-Vasque é igual a zero, por exemplo, se, por exemplo, a mulher sem outro fator, o score de Schatz-Vasque é igual a zero. Então, se o score de Schatz-Vasque é igual a zero, então não é a pena adicionar. D'accord? Se o score de Schatz-Vasque é igual a 1, Então, é preciso anticoagulante, porque há um risco elevado de anticoagulante. Então, a escolha entre AVK e AOD. Então, a fase é igual a épargine ou épargine ou épargine ou épargine ou thérapie. D'accord? Então, se o patient, se você quiser, ele precisa anticoagulante durante um mês, e depois de um mês, você vai decidir se você vai continuar a anticoagulante ou se vai arrumar em função do score de Schatz-Vasque. D'accord? É essencial de retenir, o que nos interesse é a anticoagulante é a longo termo. Então, se não há uma valvulação, anticoagulante à vida, se não há uma valvulação, se não há uma valvulação, então, anticoagulante em função do score de Schatz-Vasque. Então, se ele é igual a 0, não há valvulação, se ele é supereira, ele é igual a anticoagulante, ou seja por AOD. Então, para o problema rythmico, então, ele precisa de um problema rythmico. Então, como vamos fazer o gêner? Então, ele precisa de uma valvulação, se você quiser, 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 se você quiser. E também, tem, tem que... tem que serão, se você quiser, tente do fit, mas cê, se você quiser. Que? a digoxina. Se a donna de digoxina, pode desclencher uma tachica de jonctionnel antitronique, por blocagem do nio em reculho ventricula e a permissibilidade do fesso accessório. Antes de reduzir a CFA, deve ter a CFA e ter certeza de que a CFA é porque se ela é menos de 48 horas, temos o direito de reduzir, mas se ela depassar a 48 horas, não temos o direito de reduzir no momento. Neste momento, devemos fazer o protocolo, seja ETO, ou seja anticoagulação, por exemplo, 3 semanas antes de reduzir. É claro, devemos rechercher a causa se ela é reversível, devemos rechercher a causa, por exemplo, a hiperthyroide, para tratar a hiperthyroide, a CFA, vai, claro, desparar, mas, não sabemos que ela vai virar, então a anticoagulação vai ser a vida. Uma vez que temos um episódio de CFA, a anticoagulação vai ser a vida. mesmo uma CFA paroxystica, a anticoagulação vai ser a vida. Porque uma CFA, mesmo o paciente, ele é em ritmo sinusual, mas não sabemos a qual momento ele vai virar a CFA. Então, não podemos ter o risco de ter um AVC, então, ele precisa anticoagulação, e sim, claro, uma indicação para a anticoagulação, em função do tipo de CFA, para a vida ou não, e de escolha de Charles-Masque. Então, para gerir o problema rythmique, temos duas opções, duas opções, mais ou menos três. A primeira opção, é a ralentir a CFA, a ralentir a CFA, a-t-à-dire, aumentar a tonicidade do noeud auriculo-ventriculado, que vai ainda bloquear. Então, como vamos reforçar o freinagem do noeud auriculo-ventriculado, ou seja, para os bêta-blocos, ou seja, para os anticalcíques do radicardaisons, ou seja, para a digoxyme, ou seja, para a digoxyme, e a a opção de reduzir, ou seja, de revenir para o ritmo sinusual, ou seja, para o choc électrico externo, que é a chamada de redução électrica, ou seja, para um tratamento anti-arytmico, que é a chamada de redução chimica. A gente tem várias medicamentos, o que é disponível, é a corgarão, e a pêta-blocos, e a ver a indicação de chacune. Il faut saber que a redução não pode ser feita em todos os casos. Então, podemos reduzir, não podemos, podemos reduzir para o choc électrico externo se o paciente está em estado de choc, então não tem tempo. Se a CFA é menos de 48 horas, e a certeza que ela é menos de 48 horas, podemos reduzir, temos o direito de reduzir para o chico-électrico ou para o chico-électrico. E se depois decidir, en ralentir o patient e decidir de reduir, então, vamos verificar o chico-électrico externo de thrombus, ou para o ecografia trans-osovagina para verificar a vacuidade de l'auricule, ou para o chico-électrico d'antico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico. Então, a dit, trouble du rito éta de choc, il faut uma redução em urgência. Bien sûr, a cada vez que se redução, il faut prevenir o recidrido de choc-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-électrico-é Ele é em boa hemodinâmica, em boa hemodinâmica. Então, nós fizemos uma icocardiografia. Por quê? Porque os anticalcicos são contraindicados nas fracções de injeção básicas. Então, nós fizemos uma icografia. Se temos uma fracção de injeção normal, preservada, então, nós podemos dar, seja o bêta-blocão para ralentir, ou seja, os anticalcicos para o radicardismo. Se a base, então, não há mais indicado dos anticalcicos, nós temos apenas o bêta-blocão, e não há qualquer bêta-blocão, então, são os bêta-blocão de insurgência cardíaca. Se a gente chega a maitrisar a frequência cardíaca, é bom. Se a gente chega a maitrisar, a gente pode adicionar a digoxina para ainda ralentir e ter uma frequência que é infelida a 100. Parfois, mas é muito raro, nos bêta-blocões, os anticalcicos, a digoxina, não há um ralentimento da frequência, então, a gente pode adicionar a cordarone, mas com um risco de redução, porque aqui, a gente tem um risco de redução e com uma insurgência de proteção sobre o plano thrombo-hombrí, a gente tem um risco de aviso. Então, vamos evitar, isso é por isso, ela é em orange, vamos evitar a cordarone para a urgência, para a arrombar. Uma vez que a gente maitrise a frequência, é bom, a gente pode adicionar a therapeuta para a voz oral. D'accord? Para seguir a therapeuta, isso é em urgença, em urgença, état de choque, redução elétrica em urgença, bem tolérida, ecografia, CFE normal, bêta-blocões anticalcicos, CFE altera, é o bêta-blocões. Se não conseguirmos não a maitrise a frequência, então, a gente dá a digoxia. Se a digoxia não responde, não a necessidade de uma corda. Então, uma vez que a gente maitrise a therapeuta, a gente maitrise a frequência cardíaca, depois, a gente vai decidir o que fazer? Se a gente vai ficar em um ritmo, ou se a gente vai voltar para o ritmo sinusal. Então, vamos ver como. Se o paciente tem uma insurgência cardíaca, uma hipotentia, então, não pode usar o bêta-blocão ou os anticalcicos. Nós temos o direito de utilizar só a digoxia. D'accord? A digoxia, mais ou menos, a corda-ronde, no but de ralentir, não do but de reduzir. Então, vamos ver os tratamentos disponíveis, bêta-blocões anticalcicos, digitales, e a neurônio, com a dourado. Então, nós temos o direito para a therapeuta. Então, nós temos o direito de manter o ritmo irregulado da CFA, ou de revenir para a frequência cardíaca. C'est-à-dire, ralentissement ou redução. Então, os argumentos que nos poussent a contrôlir o ritmo, não é a pena de contrôlir o ritmo e revenir ao ritmo sinusal. c'est un ritmo que é o ritmo que é o ritmo que é o ritmo que é o ritmo sinusal. que é o ritmo que é o ritmo que é o ritmo que é o ritmo sinusal. 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 e o ritmo nico. Se é o ritmo, o ritmo sinusal. de palpestation gênante, então, malgré uma frequência acceptable, então, ele precisa programar o paciente para uma redução eletrônica ou chimica ou mesmo por ablación. Seu sujo jovem, ele vai melhor reduzir. Seu sujo jovem, ele vai melhor reduzir porque ele é ainda jovem, ele tem muita actividade, então ele necessita esse ritmo sinisar que se acelera com as actividades. Se a CFL é secondaria, um factor favorizante, traita e corrigida, por exemplo, o hipertiroidismo, ele vai melhor ter um ritmo sinisar, porque ele não tem mais essa causa que tem mais 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 que então, ele vai melhor reduzir esse ritmo sinisar, porque ele não tem mais essa causa. E ao longo de uma incidência cardíaca congestiva, então, ele vai melhor aumentar o diabetes e traitar essa incidência cardíaca para um ritmo sinisar. Para o ralentir, quais são os elementos que nos poussam apenas a ralentir e não é a pena de reduzir? Se alguém que é agir, geralmente, a CFL é agir, ele é recidivante. Então, mesmo se a reduzido e met esse tratamento anti-arythmico, a CFL vai revenir. Então, é melhor accepter a CFL e restar e dar um tratamento ralentido. Seu paciente coronário, a coronaropatia é um factor favorável da recidiva. Então, alguém que tem uma contraindicação de tratamento anti-arythmico, por exemplo, alguém que tem uma distérioíde ou pneumopatia, que contraindique a utilização, com a cardiopatia, que contraindique a utilização da cordarão. Então, se você reduzir, você é obrigada de dar a cordarão para evitar a recidiva. Mas o paciente tem uma contraindicação. Então, não é a pena de reduzir. Ele é só para a ralentir, para a pétablacar ou para a digressão. Seu paciente, ele é recusou para a cardiovasão. Então, se o paciente, por exemplo, ele tem uma cardiopatia grave que não permite a cardiovasão, então não é a pena de reduzir. Ele é aceita e ralentir. Se a ralentir, ela é muito dilatada ou em RMC, nós estamos certos que, malgris a redução, então, a CFA vai voltar, tanto ou tarde. Então, o ralentir é muito dilatada, com uma arquitetura que é balevora. Então, RMC que vai dar uma pressão muito importante sobre a ralentir. Nós estamos certos que, malgris que a redução da redução, e que a dão um tratamento anti-arythmico, nós estamos certos que a CFA vai voltar. Então, a base, não é a pena de reduzir. Então, você vê a diferença entre reduzir e ralentir. E há alguns elementos que pousam a reduzir, e há alguns elementos que pousam a ralentir. Bem-sûr, na fase aigüe, não se fala de escolha. Na fase aigüe, você não tem o escolha. Se ela é menos tratamento de choque, você vai reduzir. Se ela é menos de 48 horas, você vai reduzir. Se ela passa os 48 horas, você vai ralentir. E não há algum tratamento de choque, você vai ralentir. E depois, você vai decidir em função dos elementos. Se há um risco de recidência. Então, não é a pena de reduzir. E para acertar e ralentir. Se não há algum risco de recidência, ele vai reduzir. Então, como vamos reduzir? Quando vamos reduzir? Se a ACFA é menos de 48 horas, temos o direito de reduzir. Ou seja, se a ACFA é mais état de choque. E se a ACFA é mais de 48 horas, não temos o direito de reduzir, sem eliminar o risco de thrombo-hombo-rex. Então, se faz uma ecografia transversão dos vagens, ou seja um anticoagrime durante 3 semanas. E depois, vamos reduzir. Quais são as modalidades de redução? Nós dizemos que há dois, mais ou menos três. Então, há uma métode de reduzir a chimica, que é a utilização de reduzir a chimica com utilização dos tratamentos antiarrhythmiques. Ou seja, uma redução elétrica por um choc elétrico externo programado ao bloco. D'accord? E, claro, isso necessita de colocar o paciente em tratamento antiarrhythmias para evitar o recidência. Ou seja, há uma técnica recente. Nós podemos abelar essa ACFA. Porque se a ACFA, no começo, ela é ligue à a presença de alguns foios, não muitos foios. E alguns foios, geralmente localizados ao nível dos pulmonares. A début do lixo entre os pulmonares e a loridade gauche. Então, podemos fazer uma técnica que se chama isolamento dos pulmonares. Então, vamos isolar o nível pulmonares, vamos brular a parte que passa do nível pulmonares para a loridade gauche, e não a plus de ACFA. D'accord? Mas é raro de utilizar essa métode. Geralmente, é o início da pathologia. Então, aqui é a técnica de ablation. Então, vamos fazer um balão aqui, vamos brular essa parte. Então, não há mais de luz que passa entre o nível pulmonares e a loridade droite. E os foios se trouxeram aqui, então, isso não passa mais para a loridade gauche. Então, não há mais de ACFA. Então, eu vou te agradecer. Se tiver alguma dúvida, vamos tentar responder as perguntas. Eu sei que há muitas dúvidas. Para a manhã, então, você pode explicar por que a loridade de T é negativa em hipotropia V e G? Est-ce que está aqui em relação com as zonas ischímias? Não. Então, vamos responder a questão da ACFA e vamos revenir para essa questão sobre a hipotropia ventriculaire gaúcha. Por que, em caso de tipo de sucesso historico, temos as zonas de T que são inversas? Então, podemos ter uma bradicada de T para a CFA em hipotropia de T para a hipotropia? Por que, em caso de tipo de sucesso? então, bem-sûr, ao começo, quando ela se instala, ela é rápida porque? porque o nœud auriculo-mantico vai permitir o passagem de uma frequência entre 130 e 190 anos mas com o tempo, o nœud auriculo-mantico se fatiga então o nœud auriculo-mantico se fatiga, então ele se gera então, com o tempo, ele vai dar bloco então ele vai bloquear, com o tempo, ele vai bloquear, ele vai bloquear até o momento em que ele vai dar bloco de alto degrés, então ele não permite realmente o passagem, ele vai dar um passagem de algumas impulsões elétricas então, ele pode ter, com o tempo, um bradycardia, que necessita de colocar em place um pacemaker então, com o tempo, o nœud auriculo-mantico se gera e pode dar uma fibrillagem atriela então, com o tempo, que necessita de colocar em place um pacemaker então, com o tempo de a pergunta, você pode dar um pacemaker que é que você pode dar um pacemaker e que você está que você não faça do meu pacemaker para dar um pacemaker que você não pode fazer um pacemaker Concernando o bloco de branco ou branco ou branco, isso necessita realmente um curto. Para a segunda parte, vamos lá e revenir, por que o aspecto change entre o sucesso histórico e o histórico e sobre a polarização, vamos lá e revenir. Est-ce qu'il y a des questions concernant les troubles de rythme ou même d'autres cours, vous pouvez les poser ? Bien sûr, je vais poser des questions concernant mes cours, le CG normal, le TP et les troubles de rythme. Généralement, les troubles de rythme, on va poser ceux-là, ça n'y a pas, et l'activité ventriculaire. Question hors cours, il n'y a pas de souci ? Donc, je n'ai pas compris pourquoi on ne peut pas avoir un stimuli dans un territoire X et un stimuli dans d'autres territoires Y en même temps. Sachant que ça rentre dans le cas de Belkira-Tescoros. Mais l'événement, la probabilité que l'événement passe en même temps dans deux artères différentes, c'est vraiment rare. Donc, s'il n'y a qu'un événement, il faut être uniciste, il y a juste un événement. Donc, si on a un sujet juste décalage, c'est bon, c'est le territoire qui a fait la cause. Pourquoi ça ? C'est en même temps. Donc, c'est tellement rare de faire la chose en même temps. Donc, en médecine, il faut rester uniciste. Donc, il faut analyser la pathologie, enfin, analyser les symptômes et donner un seul diagnostic. Par exemple, quelqu'un qui fait de la fièvre et il fait une toux. Donc, on ne peut pas dire qu'il fait la fièvre parce qu'il a une angine et il fait la toux parce qu'il a une allergie respiratoire. Donc, il faut chercher la pathologie qui explique les deux en même temps. Donc, il a une fièvre et il a une toux, probablement, il fait une infection bronchique. Donc, en médecine, il faut être uniciste. Ce n'est pas la peine d'expliquer chaque symptôme seul. Donc, la même chose, on ne peut pas avoir un steamy et un steamy en même temps. Donc, probablement, l'ECG montre un sous-décalage. Donc, dans un territoire, on a un sous-décalage, on a une occlusion de cet acteur. Donc, pour que deux événements arrivent en même temps, c'est tellement très, 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 très rare. En cas de retour en rythme sinusale, dans l'ACIAPA, l'anticoagulation continue à vie ou bien selon le score de Schatzbach. Donc, il faut connaître ce principe. Une ACIAPA, une fois elle s'installe, même si on la réduit ou même si elle disparaît seule, c'est-à-dire par pystique, il faut anticoaguler à vie, bien sûr, selon le type d'ACIAPA et le score de Schatzbach. Si cet ACIAPA survient sur un ACIAPA valvulaire, c'est à vie. Si cet ACIAPA survient sur un ACIAPA non valvulaire, bien sûr, c'est en fonction du score de Schatzbach. Donc, si le score de Schatzbach est égal à zéro, ce n'est pas la peine d'anticoaguler. Si le score de Schatzbach est supérieur à 1, il faut anticoaguler, bien sûr, à vie. Il y a eu, on peut, généralement, on peut sauter, mais il faut retenir quelque part. Une fois, on a une ACIAPA nouvellement diagnostiquée, vaut mieux, vaut mieux anticoaguler pendant un mois et décider après. Bien sûr, en fonction du type et du type d'ACIAPA et du score de Schatzbach. Oui, à vie, même s'il y a un seul épisode d'ACIAPA et il faut anticoaguler à vie. Parce que vous n'êtes pas sûr que cet ACIAPA ne va pas revenir. Est-ce que vous allez prendre le risque de provoquer ou de permettre la survenue d'un ABC ? Là, il vaut mieux prendre un comprimé par jour que faire un ABC. Un mot sur les BAV. C'est difficile de sortir d'un seul coup vers les autres cours. Les BAV, les BAV, c'est des blocs au niveau du noeud auriculo-ventriculaire. Donc, il y a plusieurs types en fonction du degré de blocage, disons. S'il n'y a pas de blocage, si l'onde P passe, mais avec un certain retard, on appelle ça BAV premier degré. Il n'y a pas d'onde P qui est bloquée. Elle passe, mais avec un certain retard qui dépasse un PR qui dépasse 0,20. Donc, c'est un PR avec premier degré. S'il y a une onde P qui est bloquée, mais de façon intermittente, blocage qui est intermittent, complet, ça ne passe pas, mais de façon intermittente, c'est un BAV deuxième degré. Si ça ne passe pas de façon permanente, c'est-à-dire un blocage qui est permanent, pas intermittent, permanent, il n'y a plus de passage de l'onde P. Donc, le ventricule ne va pas être dépolarisé par une onde P. Il va créer un foyer d'échappement. Donc, il n'y a plus d'association entre l'onde P. Ce n'est pas l'onde P qui va donner une QRS. C'est un QRS lié à un autre foyer qui va prendre le relais. C'est au niveau ventriculaire, que ce soit l'UIS ou bien au niveau de la jonction ou au niveau du ventricule. Donc, il n'y a plus d'association entre les deux. C'est le BAV troisième degré. Donc, blocage, plutôt ralentissement, BAV premier degré. Blocage complet et intermittent, deuxième degré. Blocage complet et permanent, c'est un troisième degré. Donc, le diagnostic à l'ECG, c'est facile. PR qui paie toujours avec un QRS associé avec un PR qui est allongé. C'est un premier degré. Donc, blocage, de temps en temps, d'une onde P, il y a deux types. Donc, toujours, il y a une association, mais il y a quelques ondes de P qui ne passent pas. Il y a deux types de BAV deuxième degré, Mobitz 1, Mobitz 2. Si ce blocage est secondaire, un allongement progressif de PR. PR qui s'allonge, 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 s'allonge. Hop, il y a une onde P sans QRS. Donc là, on l'appelle Mobitz 1. Il y a un autre type, c'est un blocage qui est inopiné. Pas inopiné, mais sans allongement préalable de l'espace PR. Donc là, on l'appelle BAV Mobitz 2, c'est-à-dire un blocage qui est rapide. Comme ça, sans allongement P, qui est plus grave. Bien sûr, le Mobitz 1 est plus grave par rapport à Mobitz 1, presque pas normal, ne se dégénère pas en BAV complet, mais no Mobitz 2 se dégénère en BAV complet, c'est pour ça qu'on fait cette classification, parce que le Mobitz 2 nécessite la pause d'un pacemaker, mais No Mobitz 1 ne nécessite pas la pause d'un pacemaker. Após a redução, a dão os antia-rythmiques para evitar o cilio? Bem, os antia-rythmiques são normalmente AV, então a dão os antia-rythmiques, AV. Após a redução, a dão os antia-rythmiques, AV. Por isso, a redução não é uma opção maravilhosa, digamos. Então, você vai reduzir essa ACFA, para o tratamento anticoagulante, você vai continuar a vida, e para o tratamento antia-rythmiques, você vai continuar a vida. Então, para a mortalidade, não há diferença. Então, para a qual é a pão de reduzir? Então, você pode reduzir se há alguns elementos em favor da redução, como eu disse, por exemplo, um sujeito, alguém que é realmente sintomático, que não tolera a palpitação. Então, vamos melhor alentir e prender o risco de tratamento antia-rythmiques, AV, bem-sûr. Então, qual é a diferença entre ACFA e Extrasystole? Então, é totalmente diferente. Extrasystole, é um foie, se o rythme é sinusal, de tempo em tempo, tem um foie que vai dar uma impulsão eletrônica. Então, bem-sûr, isso dá uma impressão que o rythme é regular, mas sempre temos uma onda de P bem visível sobre o ECG. Mas na ACFA, não há mais uma onda de P, não há mais uma onda de F, que tem um aspecto de estimulação da linha de base. E, em mais, o rythme é totalmente, totalmente irregular. Quels são os signos de surchargem? Quels são os signos de surchargem digital? Então, a dito, por exemplo, há um signos clínico, há um signos clínico, há um signos clínico. Os signos clínico são os vomimentos, os nausóis, após os campos e tudo. Os signos clínico, o que nos interessam, é que, primeiro, há um impugnamento digital que não há um surdosagem. Ou seja, alguém que prend de la digoxyne, com uma dose eficaz e não toxica, ou seja, não há um surdosagem, ou seja, não há um surdosagem, ou seja, um sous-décalagem do segmento ST, em cupule, em visível, em visível, em visível, em visível, em visível. Então, o que se chama de cupule digital. Não há um signos de surdosagem, é um impugnamento, ou seja, o paciente é bem impugnado com a digoxyne. Em caso de surcharge, vamos ter primeiro os extrasistores, e, claro, os blocos. Os blocos auriculoventriculares. Porque, por exemplo, a digoxyne, você vai reforçar a acção dos nois auriculoventriculares. Então, você vai ter os blocos. Como o paciente é em ACFA, você vai ter um BRADI-ACFA. E, ao máximo, se o surdosagem é importante, você vai ter totalmente os nois auriculoventriculares, e, então, rien ne passa de l'étage auriculaire. E, o ventricule vai criar um foie de echapement. Então, é um BRADI-ACFA completo. Então, o máximo, é um BRADI-ACFA completo. Então, isso começa com os extrasistores, auriculares e ventriculares. E, se tem um dosagem importante, você vai ter um blocoagem completo com um BRADI-ACFA completo. Então, você vai ter um BRADI-ACFA que é regulação. Por que é regulação? Não é regulação 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 Controle de frequência e ralentissement, controle de rythme, é a redução. Que as a diferença entre o choc cardiogênico e o choc vagal? Como o nome indica, o choc cardiogênico é um choc secondaire, um problema do coração. Então, que seja problema de injetão, problema essencial, um choc secondaire, um anomalismo que toucha o funcionamento do coração. E o choc vagal é um choc secondaire, um tonus importante do nervo. D'accord? O nervo vagal, o que vai exercer? Sur le plan cœur, ele vai dar uma bradicale extrema, voire mesmo um BAV, porque ele exerce à la fois uma acção sobre o noeuro ventricular e uma acção sobre o noeuro sinisal. Então, ele vai dar uma bradicale sinisal e com o máximo um BAV também. Ele vai dar também uma vasodilatação artéria, então isso pode criar um choc. Então, o choc vai diminuir, o coração vai diminuir, e a uma vasodilatação artéria, que diminua a pressão, então ele vai dar um choc secondaire, um tonus vagal importante. Como o nome indica, o cardiogênico é fricôndo ao cœur, um choc vagal secondaire, um tonus vagal importante. Então, como podemos ver se tem uma vasodilatória de um sujeito que é asymptomático? Então, vamos descobrir de forma fortuita. Então, fortuitamente, vamos fazer um ECG, um bilão de recusão, um bilão de pré-op. Então, vamos ver com o ECG que o PIRD couro com um nome de PEPA, então, podemos descobrir um fisso-accessório asymptomático com um ECG feito de forma sistémática. Então, o Facebook a respondido, um choc cardiogênico, mas não a perguntado sobre as consequências. Um choc cardiogênico vai dar um bradycardia, um choc cardiogênico. Onde é a question? Eu vouing me fazer uma questão em relação de causa. Quem é o território ischímico que é o mais suscita de induire um BIAV? Geralmente, é a coronária à frente. Então, a coronária à frente. Quem diz a coronária à frente, ele diz o território inferior. Então, o território inferior é o mais suscita de induire um BIAV porque a doença auriculo-ventricular e é geralmente vascularizado por l'artere coronel direto. Parfois, por l'artere coronel direto, mas frequentemente por l'artere coronel direto. O bloco 2x1, BIAV 2x1, intermobits 1 ou mobits 2? Uma pergunta pertinente. Obrigado. 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 Assim, sempre responde a perguntas. Então, a pergunta pertinente, bloc 2 por 1 2 por 1, é que é um Mobitz 1 ou bem Mobitz 2 então a dito a diferença entre Mobitz 1 e Mobitz 2 é o alcançamento progresso de um espaço PIR mas ao cours de BAV 2 por 1 a P que passa e P que é bloque então não deu o tempo ao espaço PIR para dar essa informação é que ele se alcançou ou é que é um blocagem sem alcançamento então não podemos decidir se é um BAV Mobitz 1 ou bem Mobitz 2 d'accord e il y a des détails qui nos permettent bien sûr de savoir est-ce que c'est un Mobitz 1 ou Mobitz 2 mais qui vous dépassent quelque part a titre indicativo donc si on a par exemple un bloc de branche gauche donc ça nous oriente que c'est un Mobitz 2, pourquoi? parce que ça suffit que la branche droite se bloque de temps en temps pour donner un BAV 2 por 1 mais il faut savoir qu'on ne peut pas faire la différence l'élément de certitude il faut faire une exploration électrophysiologique et voir le siège de bloc parce que les blocs qui siègent au niveau de nœud auricule ventriculaire sont Mobitz 1 et les blocs qui siègent au niveau de l'allertage moins de nœud c'est-à-dire au niveau de vaisseau d'UIS donc c'est des blocs blocs Mobitz 2 c'est-à-dire plus graves qui peuvent passer en BAV complet mais à votre stade il faut retenir que le BAV 2 por 1 ça peut être Mobitz 1 ça peut être Mobitz 2 donc il y a des éléments à l'ECG qui nous orientent comme les blocs de branche la durée de l'intervalle PR on peut faire par exemple un altère ECG de 24 heures donc si le patient passe de temps en temps en BAV il donne de temps en temps un allongement de l'intervalle PR donc disparition donc c'est un BAV Mobitz 1 de temps en temps s'il y a deux ondes P qui sont bloquées de suite P bloquées, P bloquées et PQRS on peut dire que c'est un Mobitz 2 mais l'élément de certitude c'est l'expression électrophysiologique avec localisation de sièges de bloc d'accord mais parfois sur le plan pratique donc le Mobitz 2 pour 1 on le considère comme Mobitz 2 et on fait un PACE extasystole auriculaire un seul foyer ectopique qui se traduit sur le CIG par le nom de PEP elle répond à la question de tout à l'heure donc l'artère Aboubakar a répondu aux questions de nœuds donc la gronnade droite qui irrigue dans 60% des cas le nœud auriculo-ventriculaire qui peut donner un BAB donc on a répondu à cette question comment on peut avoir on peut voir une voie accessoire chez un patient asymptomatique donc on fait un ECG fortuitement même si la CFD secondaire une cause réversible qu'on peut traiter on va maintenir les traitements anti-arythmiques et les anticoagulants à vie pour les anticoagulants oui on va les mettre à vie pour les anticoagulants on peut sur le plan pratique on peut décider de ne pas donner des anticoagulants à vie donc je vois qu'il n'y a plus de questions donc je suppose qu'on je reviens je dois répondre je dois répondre à la question posée tout à l'heure sur les ondes de T pour voir pourquoi les surchasses systoliques donnent une onde T qui est négatif je vais voir la table la partage de l'écran la partage de l'écran de l'écran Então, aqui, para explicar, vocês são de T negativo. Então, aqui, para explicar, vocês são de T negativo. Então, vamos voltar para o tema normal, a fase de repolarização, o que a gente disse na fase de repolarização? E aí 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 Então, eu disse, para explicar a identidade ao longo da surcharge sistolica, então, o que vamos fazer? Então, vamos voltar para a repolarização ao longo do Cg normal. Então, o que vamos dizer ao longo do Cg normal? Então, a depolarização começa a qual nível? Ela começa ao nível de l'endocardia. Na parte de repolarização, normalmente, o que acontece? A depolarização começa ao longo do Cg, porque é a depolarização. Então, ela vai dar um QRS. Depois da fase de repolarização, normalmente, ela começa do longo do Cg vers ldo Cg. É a primeira parte a depolarização. a repolarização primeiro, mas de fato de uma pressão muito importante sobre as couches endocardia, o que acontece? A repolarização é retardada aqui, ela vai começar ao nível da IP4, o que vai inverser a renda-t, normalmente ela é negativa, de forma inversa, ela devia ser positiva, ela devia ser do mesmo sentido, dizemos. Uma pressão muito importante de sang sobre as couches. D'accord? J'espère que esta parte a sido bem compreta no curso do CG normal. Mas, no caso de hipertrofia ventriculaire gauche, o que acontece? Esta parte, ela é mais... Eu vou aqui dessinar. Então, esta parte, ela é ela é mais larga. Então, esta parte, ela é mais larga. Ela é mais épaisse. Então, o sang aqui, que exerce um effet sobre o endocardia, sobre o endocardia, do myocardia, não vai exercer uma pressão muito importante, tanto a pressão é importante, ela vai ganhar a pressão, ela vai vai ganhar a pressão, dizemos. Ela vai vai ganhar a pressão exercida sobre o endocardia, tanto o VG é musculante. Então, a paroua, ela é musculante, ela pode ganhar a pressão. Então, o que acontece? Então, as couches não vão ser realmente retardadas pelo sang, por essa pressão. Então, vamos voltar para o estado normal da depolarização. Então, as couches vão ajudar a depolarizar em primeiro e vão para o P4, o que vai inversar o endocardia. D'accord? Então, ao longo do o HVG tipo de charge sistolica, tanto a pressão, tanto a paroua ela épaixa, ela é musculante, então ela vai vencer a pressão exercida pelo sang, então ela vai a depolarização, a depolarização, ela vai começar ao nível do curso endocardia, o que vai inversar a depolarização, ela vai revenir como um musculo normal, c'est-à-dire uma depolarização positiva e uma depolarização que é de sens inversa. Então, eu espero que c'est claro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Então, se você tem que eu retornou a hora. Não há mais de perguntas. Então, se não há mais de perguntas, eu digo bom coragem e se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dúvida então eu vou tentar responder. Obrigado. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.